Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje. Como é que será que está a nossa carteira pública aqui do canal da Carol Dias depois dessa queda gigante na Bolsa? Mês de outubro eu investi, meu amor, aproximadamente 200 mil reais. Comprei um FII novo, que está pagando mais de 19%, e também comprei, investi no exterior em ETFs, REITs e ações aqui. Então vamos lá falar um pouquinho das compras? Vamos, na tela, nossa carteira para você. Primeiro, começando pelas compras que eu fiz no Brasil. As ações estão aí, ó. Fleury, comprei 1.250 ações, investi um valor de 25.865 reais. Vem ela na tela também, Sul América. Tá aí, 400 ações, investi 10.488 reais. E também comprei Porto Seguro, quantidade 700, investi 16.744 reais. Eu abro o jogo aqui das minhas compras. Carol, mas é para eu comprar? Não, porque cada um tem a sua carteira, meu amor. Não é recomendação de compra. Agora sim, vamos ver aqui como que está a carteira da Carol Dias. Então vamos lá, como é que será que está a nossa carteira pública aqui da Carol do Riqueza em Dias? Olha só, pessoal, aqui no aplicativo o que eu vejo? Por cores. Então eu vou colocar aqui nessa cor que é a renda variável. Eu vejo aqui exatamente o valor que eu tenho em renda variável, tem 1 milhão e meio aproximadamente. E vou mostrar para vocês as ações. Olha só, eu tenho aqui 68% de ações. Cliquei aqui, pessoal, eu consigo ver exatamente as ações que eu tenho, certo? E consigo ver a quantidade, a porcentagem que tem na minha carteira e aí o valor. Vou clicar aqui, Sanepar. Eu tenho um valor aqui, está vendo? 276.830. Está tomando um preju normal. Todo mundo toma um prejuzinho, né, Catochinha, de vez em quando. Vem aqui Itaúsa. Olha lá. Tenho a porcentagem na carteira, tenho também o valor dela aí. Vamos ver aqui Porto Seguro que eu comprei esse mês. Clico aqui. Vejo também, estou no lucro, viu, Catochinha? Só para você saber. Está aqui meu lucro. Olha lá. 64.456. Então, eu vejo aqui, também vou ver. Deixa eu dar uma olhadinha nas que eu comprei, deixa eu dar uma olhada na Fleury. Eu gosto do Fleury, acho um excelente laboratório. Olha lá. 2% da carteira, tenho 72.163,80. Estou tomando um preju também, Catochinha. Então, veja, a bolsa caiu e eu estou tomando um preju. Então, calma, respira, né, Catochinha? Vou mostrar para vocês também que eu quero ver Sul América. Vamos ver. Olha lá. 1% da carteira tem 32.989. E estou no lucro, Catochinha. Lucro. Está aí, eu mostrei um pouquinho para vocês. Então, gente, dá para ver todas as ações. A porcentagem que eu tenho na carteira e também o valor. Tem aqui transmissão paulista. Olha lá. O valor. Estou no lucro. Catochinha, esse lucrão aí tem que mostrar também. Não é só o preju. Mas tem umas que estão no preju. Faz parte do jogo. Tenho também vale. Está vendo que representa 5% da minha carteira? Tem a WEG. Olha lá. Vamos colocar aqui vale. Olha lá. 1% da carteira. Veja aqui. Eu tenho 49.230 reais e estou tomando um preju. Preju, Catochinha. De 9.594 reais. É muita coisa, hein? Você acha que eu vou vender? Não. Não vou vender. Veja o preju e não vou vender. Antes de falar o fundo imobiliário que eu comprei, que pagou um excelente dividend yield nos últimos 12 meses, dá o seu like. Por quê, meu amor? Que eu sei que você vai dar. Porque você é legal, você é bacana. E ajuda o nosso canal. Vamos dar uma olhadinha no fundo imobiliário? Fica aqui e vem ver. Olha só. Está aí na tela. Vamos falar qual é esse fim de papel. É ele, o DEVA11, fundo novo na carteira, Catochinho. Comprei 400 cotas a 102 reais, paguei e investi aí 40.800 reais. Também comprei FOF, tá, gente? Fundos de fundos. Olha lá. O HFOF11, comprei 100 cotas no preço de 83,45 e investi 8.345 reais. E investi também num FII de galpões logísticos, tá aí. O HGLG11, quantidade 100 cotas, paguei 163,22 e investi 16.322. Volta pra cá. Então, está tendo queda. A bolsa caiu, o que a gente faz? Caiu. Compra. Caiu. É compra se eu tiver caixa de oportunidade. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, pessoal, aqui, a rentabilidade da carteira. Meu amor, é importante, é essencial que você saiba como está a performance da sua carteira. Como é que está a rentabilidade? Dá pra ver aqui? Dá. Vou colocar só a renda variável, venho de novo aqui na cor. Olha lá. Clico aqui e vou mostrar pra vocês, desde quando eu comecei a investir, como está indo a rentabilidade da nossa carteira contra o Ibovespa, o índice Ibovespa. Olha lá. Desde que eu comecei, veja aqui, ó. Todas as datas, né? Teve aqui um momento que foi aquela pandemia, deu uma caída, é a hora do susto. Né, Catochi? Nessa hora dá um medo na barriga. Ó, eu acompanho a rentabilidade inteirinha e eu vejo o que aqui, ó. Na data de hoje. Desde o 11 de 2021, a minha rentabilidade está em 93,37% contra 40,69% do Ibovespa. E agora sim, compras que eu fiz aonde? No exterior, no exterior. Vou falar aqui pra vocês. Comprei Facebook, olha lá a quantidade de 12, investi R$22.116. Comprei também RIT, A-G-N-C, tá aí a quantidade 100. Paguei no preço da cota R$16,12, investi R$8.897,11. ETF novo na carteira, vem ele aí, ó. O que que que? Quantidade 20 cotas. Paguei R$352,62 e investi R$38.513,86. Aumentei uma posição no ETF também, fui lá no exterior e investi bastante. VNQ, que é o maior ETF de REITs do mundo. VNQ, comprei 20 cotas, paguei R$106,38 em cada uma e investi R$11.742,86. E agora você vai me falar, Carol, mas dá pra ver os investimentos do exterior? Como é que você faz? Sim, importante tá aqui pra eu acompanhar. Olha lá a minha carteira, tá vendo? Vejo aqui por cores, investimentos no exterior. Ó, R$994.480. E estou com um belo lucro, viu, Catoge? Isso aí tem que mostrar, porque isso é bom. É bom. Tá na hora de investir no exterior. Tá na hora de dolarizar a carteira e se proteger. Isso é uma obrigação sua, meu amor. Eu tenho 26% da carteira que eu invisto no exterior. Olha lá, 63 ações internacionais. Então, quando eu abro aqui, eu consigo ver, ó. 16% ações. Tenho Tesla, Google, Amazon, Deep Morgan, Facebook, Microsoft, enfim. Tá aqui, dá pra ver todas as minhas ações. Agora, Carol, eu quero ver, por exemplo, REITs. Consigo? Consigo também. Vem aqui, ó. Tá lá. Posição, quanto que eu tenho exatamente de valor. R$108.588,99. Tenho a AGNC, ou AGNC. Isso é por sua conta, meu amor. Tenho o OU. Tenho aqui o AMT. Carol, consigo ver ETFs? Ou ETFs? Consigo, olha só. Tenho o IAU. Tenho ele novo aqui, ó, brilhando. Ki, ki, ki. Tenho o VNQ. Tenho o VU. Então, eu consigo ver exatamente o valor que eu tenho investido nos ETFs, o valor que eu tenho investido em ações e o lucro, que é uma coisa fantástica de se ver. Agora, meu amor, Carol, qual é esse aplicativo? Eu vou deixar aqui na descrição pra você. É o Gorila. A gente tem aplicativo. É gratuito. Você vai lá, preenche o seu SEI no Google, tá bom? E passa todos os seus investimentos de corretoras. Pode ser corretoras diferentes para o Gorila, pra organizar a sua carteira. De forma inteligente, que é importante, de forma eficiente. Para acompanhar a rentabilidade, que é algo importante. Como é que tá a sua rentabilidade? Como é que tá indo a sua carteira? Também dá pra ver os dividendos que você recebe, né, Catochinho? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso e é gratuito. Então, você vai lá, meu amor, clica aqui. Na descrição, clica. É gratuito. É sua obrigação, ok? É lição de casa. Clica, já baixa aí o Gorilão. E agora, vamos mostrar pra você a rentabilidade. A gente fala disso. É muito necessário. Por quê? Pra você saber se você precisa mudar a carteira, diversificar. Então, meu amor, olha só. Vamos pôr a rentabilidade do exterior? Eu venho aqui. Eu consigo fazer isso só do exterior? Sim. Então, olha só. Vou voltar aqui nessa cor laranja. Desci. Eu vejo um gráfico. Um gráfico bonito. Por quê? Porque a linha de cima é a minha rentabilidade. Então, eu vejo aqui, olha. A rentabilidade da minha carteira todo esse tempo que eu investi. E olha lá, ó. Nessa última data. Dei uma subidinha aqui, Catochinho, boa. Olha lá. 10 do 11 de 2021, rentabilidade 199,95%. No exterior, contra o Ibovespa, 27,65%. Ai, Catochinho, é bom demais, né? É bom demais ganhar dividendos em dólar. Então, pensa aí e já começa a investir no exterior. Por hoje é só, meu menininho. Por hoje é só, né? Quer deixar algum recado para o nosso pessoal? É isso aí, meu amor. Agora, comenta aqui embaixo comigo. Você acha que eu fiz boas compras? O que você acha que faltou aqui na nossa carteira? Quero saber a sua opinião. Então, vem aqui e escreve. Não é só para vir aqui e dar like. É para escrever também. Porque a gente fez esse canal para você. É para você. Certo, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil. Um beijo de luz. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.